Por onde quer que a gente ande, aonde quer que a gente vá Vejo crescer o meu rio grande, a gente não quer mais parar A pesquisa mostra, a virada chegou! O Brasil não tá no mapa da fome que antes estava A ONU acabou de dizer isso por conta de políticas públicas do nosso governo Desde Lula, agora com Dilma, e que se estende e se afirma que não estava o Tarso Eu conversava com o presidente Lula, companheiras Ele dizia assim O Tarso, sabe o que eles não gostam? Eles não gostam de ver pobre andando de alto e nem pobre sentado no aeroporto Eles pregam a democracia sem fogo É isso que mudou E é isso que eles não querem Filho de pobre, com bolsa estudantil Pra criar uma elite técnica, científica Elite não no sentido de dinheiro Mas no sentido de conhecimento De disposição de lutar pela coisa pública Porque não conhecem a vida da classe trabalhadora Não conhecem as suas lutas Não conhecem a sua história Não conhecem a sua dignidade Nós vamos construir a vitória Boa luta Construindo a vitória Viva Olívio Viva Dilma Viva o Rio Grande Vamos honrar a grande Vitória 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 Viva Vitória 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 Daxon Vitória Vitória Amém.